Hoje é dia de jogar a FIFA Copa do Mundo 2010, a lendária Copa da África do Sul, que quem levou foi a Espanha, jogando a final contra a Holanda, Holanda que eliminou o Brasil naquele jogo lá do Felipe Melo, que ele foi expulso e o Brasil começou vencendo, tragédia total, mais uma tragédia da seleção brasileira que faz muito tempo que aconteceu. Mas hoje é dia de vingança, dia de ir pra cima da Holanda e mudar a história do Brasil, vários anos depois, vamos tentar ser campeão aqui jogando o FIFA Copa do Mundo 2010. Uma coisa interessante da Copa do Mundo 2010 foram as vuvuzelas, não sei se vocês lembram né, mas mano virou meme na época, todo mundo falava, eram aquelas cornetinhas que faziam um barulho ensurdecedor nos estádios e todo mundo falava sobre isso, a Jabulani também, a bola da Copa foi muito polêmica. Mas eu tava olhando aqui o menu antes de começar aqui a Copa do Mundo com vocês, se liga, dá pra você diminuir o barulho da vuvuzela no jogo, achei isso aqui no mínimo curioso. Mas vamos ao que interessa, FIFA Copa do Mundo 2010, tô jogando no Play 3 rapaziada, falei pra vocês que eu comecei a fazer coleção dos Fifas antigos né, e é mais um que entrou pra minha coleção, o FIFA Copa do Mundo 2010. Então vamos lá, esse era o menu do FIFA Copa do Mundo 2010 tá, se liga, a gente tá com a seleção brasileira e o grupo do Brasil era exatamente esse igualzinho da vida real, Coreia do Norte, Costa do Marfim e Portugal, doideira, Coreia do Norte numa Copa do Mundo né. E olhando aqui o time do Brasil, mano lembra muito alguns Fifas atrás né, esse jeitinho aqui de, daqui ó, ou eu tô maluco, sei lá. Enfim, vamos lá, Júlio César, Maicon, Lúcio, Juan, André Santos, Elano, Gilberto Silva, Felipe Melo, Kaká com estrelinha igual o Lúcio ali né, Luiz, Fabiano e o Robinho. Deixa eu ver o banco de reserva do Brasil, tinha Doni, Luizão, Ramires estava aqui, Júlio Batista, Dani Alves, Pato com 84 com a seleção geral, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Imperador, Thiago Silva, Josué. Josué que se envolveu numa polêmica lá no jogo festivo no Borumbi, entre São Paulo e as lendas do Milan né, ele deu um carrinho no Seedorf, o Seedorf não gostou. Vitor Anderson, eu acho que aquele Anderson ex-Grêmio, que jogou no Manchester United e depois voltou pro Inter, ele tinha, ele teve bons momentos na sua carreira, eu acho que é ele aqui tá, quase certeza. Cara, será que eu faço alguma mudança? Eu lembro que a seleção brasileira era treinada pelo Dunga e era um Brasil muito reativo, muito no contra-ataque né, era uma seleção brasileira muito no contra-ataque e até que foi bem, mas aí a gente perdeu pra Holanda, eu lembro que o Brasil tava bem ali um pouquinho antes da Copa do Mundo, na Copa do Mundo também, só que a Holanda ali apareceu no nosso caminho. Eu vou deixar a seleção como tá e aí durante as partidas a gente vai vendo qual vai ser aí se a gente bota algum outro jogador no time titular. Ó, se liga, você tinha como treinar tá, eu entrei aqui velho, e aí ele joga pra arena, que da hora tá. Mano, achei doideira isso aqui mano. Engraçado que eu tô achando o jogo mais fluido que o FIFA Copa do Mundo 2014, que era um jogo mais novo, lançado depois né, que eu postei semana passada. Da hora aqui ó, com o Felipe Melo ó. Tem o Felipe Melo jogando Mundial de Clubes, anos depois, no caso na Vida Real, e a gente jogando com ele aqui em 2010, o FIFA Copa do Mundo 2010, e aí a Jabulani. Bom, aqui dá pra ver tipo um calendário né, com os resultados das partidas. Partidas, temos aqui estatísticas também, tem aqui sobre os times, você consegue olhar aí seleção por seleção. Tem também aqui né, os artilheiros, já tá rolando inclusive aí a Copa do Mundo. A Samoa é artilheira junto com o Saif. O ranking aqui da FIFA né, Espanha em primeiro. Os grupos você consegue ver direitinho também aqui pelo menu. Eu acho que é isso, a gente deu uma geral agora, é partir pra cima aí da Copa do Mundo de 2010. Então, uniforme do Brasil na época. Cara, da hora esse FIFA tá, tá da hora mano. Vou falar bem a real pra vocês né, teve gente que também comentou isso no último vídeo que eu postei sobre o FIFA 2014 né. A EA tinha muito mais cuidado com o conteúdo Copa do Mundo. Hoje em dia ela lança um conteúdo aí que sai no jogo do ano, no caso, e você baixa, é de graça, beleza. Mas, na época com jogos exclusivos pra Copa do Mundo, parece que tinha mais carinho ali. Cês tão entendendo? Era mais bem cuidado, a gente tinha mais opções. Vamos ver aqui como é que vai ser esse também. Olha as vuvuzelas, ó. Dá-lhe vuvuzela! A Taça do Mundo, a entradinha do campo era bem legal né. Igual o FIFA 14 que a gente viu aí. Bem mais caprichado. E aí a Seleção Brasileira. Elano, os rostinhos escaneados já na época ali, Luiz Fabiano. Do outro lado, simplesmente a Coreia do Norte. Que doideira mano. A formação da Seleção Brasileira, essa parte é igualzinho em 2014. A gente é obrigado a assistir pelo menos no primeiro jogo toda a entrada. Nos próximos jogos a gente consegue passar. No 2014 foi assim. Mas na primeira partida a gente tem que ver tudo. Aí o time da Seleção da Coreia do Norte. Fogos rolando e vamos pro jogo hein. Claro que o gráfico é muito pior que o 2014 né. Mas tá aí, eu lembro que eu joguei esse FIFA aqui mano. E caramba, vamos tomar golta. Ô louco, que isso? Chega junto. Boa. Mano, jogabilidade boa tá velho. Sem zoeira. Mano, talvez melhor até com o 14. Bora Robinho. Tentando aqui a finta, ó. Puxou bem. Ó, 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 ó. Nossa, Luiz Fabiano. Faz. E vai pra comoração. Você que faz comoração também. A câmera é legal. Acompanhando dele de lado ali. Mas boa chegada do time. Luiz Fabiano já domina a chuta no ângulo. Cara, lá Luiz Fabiano né. Olha isso mano. Gol de centroavante, centroavante. Ó o Felipe Mello. Cara, tô curtindo muita jogabilidade. Na moral mano. Se eu falar pra vocês que tá melhor que o UFC. Eu acho que vocês não vão acreditar. Michael. Cruzamento, boa bola. Ó o Kaká. Vamos ver o chute do Kaká. Opa, foi falta do Kaká. Sistema de colisão. Tá legal também, hein. Não passou por dentro do jogador nem nada ali. Kakazinho aí ó. Cara, agora entendi porque tem a opção de desligar a Vuvuzela. Que ela não para um segundo no jogo mano. Ela fica no ouvido o tempo todo mesmo mano. Que doideira. Opa. Nossa Senhora. Fala do homem mano. Eu adorei que a câmera vai se aproximando e você vai mexendo no jogador né. Atualmente você controla a comemoração. Mas a câmera fica de longe até o jogador chegar perto da câmera. Esse aqui ele dá um zoom ali legal. Cara, que golaço do Ronaldinho hein. Jabulani. É a Jabulani fazendo uma curva. Olha como ele driblou bem. E aí é a batida de chapa para tirar do goleiro. Cara, confesso que jogar esse FIFA 2010 está me dando uma nostalgia muito boa. Inclusive gostaria de ver um jogo desse. Eu digo assim, um jogo com essa jogabilidade. Sem zoeira. Mas com gráficos atuais. Poderia fazer alguma coisa aí. Sei lá, uma empresa. Copia. Copia essa gameplay aqui. Sério, é muito gostosinha mano. Olha o perigo. Olha o perigo. Olha o perigo. Rapaz. De novo o Ronaldinho. Colocadinha de novo. Ele é brabo velho. Que isso. Vamos ver esse canteio. Cruzamento pro primeiro. O KK. KK para deixar o dele aos 86 minutos finalzinho de jogo. Adriano tem a chance de matar o jogo. Que isso. Se ele faz, acaba. Quer dizer, já vai acabar mesmo. É isso. O Brasil estreia bem contra a Coreia do Norte. Eu acho que na vida real, a Coreia do Norte deu mais trabalho pro Brasil. Por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça, eu lembro que o Brasil... Eu não lembro quanto é que foi o jogo na real. Vou ter que olhar aqui. Mas eu lembro que o Brasil sofreu alguns ataques da Coreia do Norte. O melhor da partida foi o Felipe Melo. Olha isso. Olhando essa tabela, Portugal também venceu o seu jogo. Então Brasil e Portugal vão liderando. E aí quando você continua, ó... Tem esse calendário que vai mostrando aí os dias, né? Passando até chegar a próxima partida. E aí é o seguinte. Vamos ter uma alteração aqui. O Ronaldinho entrou voando, né? O Robinho vai pro banco. O Ronaldinho vem ser titular. E vou tirar o Elano também. E vou botar o Ramírez. Que foi campeão com a gente no FIFA 2014 Copa do Mundo. Que eu fiz semana passada no canal. Brasil e Costa do Marfim. Se liga só, hein? Eu lembro que o Luiz Fabiano fez aquele golaço na época, né? Vamos lá. E os caras tinham o Drogba, né? Tá aí, ó. Drogba com a bola, saiu jogando ali. Eita! Luiz Fabiano. Já soltando o pé. Simana. Na trave! Aí. Kaká chuta bem... Nossa! Que falha do goleiro! Que falha do goleiro! E o Kakazinho faz. E virou mortal aí, ó. Que isso, Kaká? Vai aonde, meu menino? Cara, depois da bola na trave, ó... O Ronaldinho ajeita. E olha o Kaká. Colocadinho! E o goleiro tava no canto, mas não conseguiu chegar a tempo. O Brasil abre o placar. Olha o gol deles! Não! Chegada perigosa! Calou! É, calou a boca do povo brasileiro. Golaço! Boa bola! Bolão pro Pato, é agora? Tem que fazer, Pato! Vai o Pato! Cruzou! Ai, não! Voltou! Kaká! Que defesa! Patou! Patou! E o Brasil tá na frente de novo! Alexandre Pato! Vai correndo, feliz da vida, entrou iluminado. Jogada boa foi do Kaká também, né? Olha como ele gira já... Cara, que defesa do goleiro. Mas o Pato tava esperto. Rapaz do céu, o Brasil na frente de novo. Bora, Ronaldinho. Exponde a bola, Ronaldinho. Boa jogada. Pato! Uff! Divisão a pita, o Brasil confirma mais uma vitória, mas foi tenso aqui, hein? Os caras da costa do Marfim aí, tudo triste, mano. Jogaram bem. E o melhor da partida agora foi o Kaká com nota 9. E bom, olhando a nossa tabela, o Brasil segue na liderança, mas olha, Portugal tá junto, né? O que difere ali é a questão do saldo de gols. É, vai ser tenso o negócio agora pra ver quem vai ficar com a liderança. Brasil e Portugal. Vamos ver a escalação? Ó, Cristiano Ronaldo tá ali, tá? Cristiano Ronaldo está junto com o Deco, Liedson, brasileiro naturalizado, Luiz Boa Morte. O nome do sujeito, velho. Tá maluco, né? Então o CR7 está aí, junto com o Luiz Boa Morte e companhia. Bora, Ronaldinho. Ah! Esse cara joga bem, hein? Não é à toa que também ganharam os dois primeiros jogos. Boa, Gilberto Silva. Que entrada linda. Olha o Ronaldinho. Forte pro Kaká. Hum, que perigo. Olha o famoso Boa Morte. Cuidado com ele. Vai um. Cruzou. Ai, ai, ai. Quase o gol do Cristiano Ronaldo, mano. Que doideira. Finalzinho do primeiro tempo. A bala do Ronaldinho pro Luiz Fabiano. Não consegue ganhar. Brigou, ganhou. Vai, Luiz. Vai, Luiz Fabiano. Luiz Fabiano. Vamos, Luiz Fabiano. Vamos, Luiz Fabiano. Ele faz. Só foi eu criticar ele, mano. Calou minha boca. Legal, hein? Eu critiquei. O cara vai lá e faz o gol na hora. E finalizou bem agora. Cuidado. Golaço. Liedson. Que golaço. Aí não, né, Liedson. É praticamente se fosse um... A lei do ex. Porque o cara é brasileiro, pô. Faz um gol na seleção brasileira, Liedson. Mas o cruzamento do Boa Morte. Olha isso. E aí o Julio César não chega. Tudo igual. Ih, ih. Cacá. Vamos, Cacá. Vamos, Cacá. No cantinho. No cantinho. Cacazinho. Pra fazer pro Brasil de novo. Num vacilo deles, né? Eles querem sair jogando ali, ó. Aí o Cacá bateu bem também na bola. A pressão de Portugal. Cuidado. Ai, ai, ai. Olha o chute, rapaz. É isso. Garantimos 2x1. O jogo foi bem difícil. Portugal teve grandes chances. Mas o Brasil passa de fase em primeiro. Já a Costa Marfim meteu 4x0 na Coreia do Norte. Melhor da partida é Gilberto Silva com 7.9. Então aqui, mano. O Brasil passa em primeiro com 9. Portugal em segundo. Deixa eu ver onde tá a Holanda, né? A Holanda passou em segundo. Então eu não sei como é que vai ficar esse chaveamento aí. Talvez a gente não enfrente a Holanda. Eu queria vencer da Holanda além de ser campeão. Tá? Pra vingar mesmo. E ó. Olha como a campanha deles foi horrorosa. A Holanda teve 3 empates. Com 3 pontos, eles passaram de fase. Que surreal isso, mano. Porque o Japão teve 2 empates e 1 derrota. A Dinamarca teve 2 empates e 1 derrota. Cara, Camarões venceu de Japão e Dinamarca. E empatou com a Holanda. Que maluquice que foi esse grupo aqui. E ó. Na artilharia, o Kaká é o artilheiro junto com o Stock. Da Eslováquia aqui, né? Bom, assim ficou as oitavas de final. Olha como já deu tudo diferente, né? O Brasil vai pegar a Espanha nas oitavas, né? Então bem diferente do que aconteceu no final. A França lá pegou a Grécia, passou. Vai pegar a Alemanha agora. A Alemanha eliminou a Inglaterra. Camarões e Eslováquia vai rolar ainda. Do outro lado, a Argentina pegou o México e passou. Vai pegar a Austrália, que ganhou os Estados Unidos. Itália, Holanda, Chile e Portugal ainda vão jogar. Estamos prontos para mais um duelo. Vamos para as oitavas de final então. Brasil e a seleção que foi campeã em 2010. A Espanha. É, amigos. Oitavas de final simplesmente enfrentando a Espanha, né? Deu azar aqui no chaveamento para o Brasil. Mas vamos para cima, vai. Davi Vila jogava muita bola, mano. Fernando Torres. Olha o time dos caras, velho. Olha isso. Olha o Fernando Torres. Boa. Ah, foi nada. Já tem a primeira chance aí, Espanha. Vem diretaço. Para fora. Ih, rapaz. Bugou. Vocês viram? Agora a gente vai tomar. Para fora. Caramba, velho. Nosso jogador saiu correndo e esqueceu da bola. É uma boa bola, hein? Ai, ai, ai. Puiol, velho. Mano, que seleção, né? Absurda da Espanha. Xabi Alonso. Só craque, velho. Só cara diferente. Sérgio Ramos. Não é à toa que ganharam. Iniesta. Tá doido. Cuidado, cuidado, cuidado. Júlio César, mano. Muito difícil o time deles. Boa bola. Ronaldinho. Felipe Melo. Que bolão. Cruzou. Ai, Luiz Fabiano. Para fora. Chegou bem o Brasil, hein? Vamos para o segundo tempo. Cheio de alteração, tá? Mudei para caramba. Botei o Kaká e o Robinho nas pontas. O Ronaldinho Gaúcho fazendo meio campo ofensivo. E entrou o Pato para jogar no ataque com o Luiz Fabiano. O time ficou muito ofensivo. Vamos ver se a gente consegue ter êxito. Boa jogada. Pato. Ai, pegou, velho. Que defesa. Ó o Kaká. Vai, Kaká. Botei aqui para você correr mesmo, mano. Na ponta aqui para o Kaká. Isso, Kaká. Não, Kaká. Poxa, Kaká. Opa, 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 juiz. Dale. Agora a gente que deu, mas juiz acaba o jogo e a gente vai para a prorrogação, cara. O Brasil melhorou bastante no segundo tempo. Eu acho que a nossa tática deu certo. A gente ficou pressão lá o tempo todo, mas a gente não conseguiu fazer o gol. Ó, que perigo de novo. Ai, ai, ai. Na trave, mano. Cara, que isso, maluco. Olha o chutaço. Acho que foi o Villar. Cara, impressão que deu que foi na trave, né? Ó, bolão para o Kaká. Pegou, velho. Pegou, jogadaça. Kaká de fora da área. Kaká faz. O artilheiro do Brasil. Kaká, mano. Que isso. Jogo pegado difícil. Nossa, sem querer passei até o replay, mano. Agora é aguentar esse segundo tempo da prorrogação que vai vir. Olha que lance perigoso. Botou na frente. Ai, ai, ai. A bola chega para eles. Cuidado para não fazer o pênalti. Agora, Dali. Isso. Meu Deus. Que isso, juiz. Tá maluco. E agora, jogada era que sempre é um favor, né? Para a zaga brasileira. Já tomamos dois gols. Ih. Fez jogar no saiadinho aqui. Ai, meu Deus. Isso. Acabou. Acabou. O Brasil passa para as quartas. Que jogo difícil, velho. Tá maluco. Que seleção embaçada. Não é à toa que ganhou na vida real. Ô, louca. A torcedora brasileira feliz da vida. O Brasil passa de fase. O gol do Kaká salvador. E o melhor da partida foi o Gilberto Silva. 9.8. Eu acho que eu vou continuar usando essa tática aí, hein? Olha, o Brasil foi muito bem depois que eu mudei o time. Mudei a tática, na real. E bom, assim ficou então o confronto do Brasil nas quartas. O Brasil vai pegar a Eslováquia, né? Do outro lado temos a Argentina e a Austrália. Itália e Portugal. E França e Alemanha. Agora, o nosso sonho de eliminar a Holanda foi por totalmente água abaixo. A gente só conseguiria esse caso a Holanda fosse para a final e o Brasil também. Mas a Holanda já caiu fora para a Itália. E o Kaká é o artilheiro da Copa, hein? Olha o Kakazinho aí. Ricardo Dois Santos Leite. O Kaká. Bom, vamos usar então a nossa formação aí que a gente usou no jogo e foi muito boa. Essa daqui, ó. O time ficou ofensivo, mas eu achei que deu resultado. E aí se liga só. Pato e Luiz Fabiano na frente. Ronaldinho em meio campo ofensivo. Robinho na esquerda. O marcador vai ser o Gilberto Silva. E o Kaká aqui na direita, né? O Robinho e o Kaká, eles não estão de ponta. Estão de meio campo direito e meio campo esquerdo, né? Então assim, eles têm que dar uma ajuda ali na marcação também, né? Se não, não esquece. Ninguém marca, só o Gilberto Silva. E bora enfrentar então aqui a Eslováquia, velho. É isso mesmo. Ó o Ronaldinho tocou no Robinho. Rapaz! Quase saiu um golaço. Ó o Robinho, ó. Boa. Cruzou Luiz Fabiano. Pegou o goleiro. Pato! Pegou o goleiro. Ai, 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 mano. Olha o vacilo do Robinho. Que isso? Não! Não! Cara, quem foi que fez aquilo ali, mano? Olha o Juan. Tava dormindo. Pegou aí no calcanhar dele, velho. 1x0 pros caras. Ó o Ronaldinho, que bola. Luiz Fabiano. Ah, pegou. Que defesa. Ó o Oh, saiu na cara do gol. Pra fora. Boa jogada. Boa bola. Aí, o Brasil trabalhou bem de novo. Boa. Kaká. Meu Deus, ele joga muito. Joga muito. O toquinho. O toquinho do homem. Vai pra torcida. O artilheiro da Copa. Cara, no tapinha, velho. Tirando do goleiro lindamente. Que foi isso? O Brasil tá vivo. Jogadaça tocando bem a bola o Brasil também. E olha isso, mano. Olha o tapa, hein. De quem sabe. O craque do Brasil na Copa, por enquanto, Kaká. Descantei pro Brasil sozinho. Luiz Fabiano. Luiz Fabiano. Foi ele? Fala dele agora, Luiz. Fabiano. Mano, eu não sei quem quase meteu um gol de voleio. Acho que foi o Kaká, tá, mano? O Kaká quase fez de voleio. E aí, o Luiz Fabiano, ó. Domina da barriga. Gol de centroavante. Aí, dominou como deu. E já emendou pro gol. Ó. Cara, quase que o Kaká mete um gol de voleio, mano. O que o Kaká tá jogando não tá escrito. Meu Deus. O cara perdeu o ângulo. Dá-lhe, dá-lhe. Fiz falta mesmo. Cara, tá maluco, mano. O Juan vacilou. Ai, meu Deus. Cara, que perigo. Boa, tirou a primeira. Isso. Ah, pressãozinha no final. Até o goleiro foi pra área, mano. Esse Brasil não é bom na jogada aérea. Pra defender. Olha isso. Sempre um perigo. Tá sem goleiro, mas vai acabar o jogo, né? Acaba o Brasil. Passam a partida de recuperação. Muito erro individual dos zagueiros. Dos dois, tá? O André Santos também. Mas os dois zagueiros foram decisivos pra gente passar perrengue. Mano, o gol foi no calcanhar do Juan. Os outros danos de perigo foram erros individuais ali dos zagueiros. Absurdo. Não acho que a tática tenha influenciado. Foram erros dos zagueiros mesmo. Mas passamos de fase. Passamos de fase, né? O melhor da partida foi o Luiz Sabiano. Fala dele. E a parada é o seguinte, hein? Vamos pegar simplesmente a França. Sim. A França que sempre bate do Brasil. Nas últimas copas, né? Copa de 2006. O Brasil foi eliminado pela França. 98. O Brasil perdeu o final pela França. Então é uma seleção bem chata, né? O Brasil pegar. E a gente vai pegar eles na semifinal. Exatamente isso. Do outro lado, a Argentina passa e vai pegar Portugal. Acredito eu. Ganhou nos pênaltis. Eu acho ali, ó. 2x2 Itália e Portugal. Então é isso, mano. Vitor está machucado e está fora por dois jogos. Mas, mano, o Vitor é o goleiro, né? O goleiro reserva. Mas, nossa. Se machucou no treino. Então, que azar. Cara, o que faz falta na seleção, o lateral esquerdo reserva. Só tem o André Santos, mano. Não tem um lateral esquerdo reserva aqui, velho. Sacanagem demais. Olha o Vitor aqui, ó. E agora a gente não tem goleiro reserva, eu acho. Ah, tem o Doni. Podemos fazer isso, né? Botar o Dani Alves aqui pelo lado esquerdo. E testar. E olha a seleção da França, mano, ali, ó. A França tem Lohri, Sanhá, Galas, Abidal, Evra, Diarrá, Toulalan, Anelka. Quem lembra? Henri. Pô, Henri todo mundo lembra, né? O Gorkuf. Eu lembro que o pessoal falava que era o Novos e Dani, o Gorkuf, né? E o Gignac, que é o atacante que joga até hoje lá no futebol mexicano. O cara está no futebol mexicano e era da seleção aqui da França em 2010. Kaká segue na artilharia com 5 gols. E o Luiz Fabiano em segunda posição com 3 gols, né? Então vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Então vamos lá, hein? Começa a semifinal Brasil e França, velho. Vai ser tenso isso aqui, hein? Ó, Anelkazinho aí, ó. Cuidado. Tem dois brasileiros ali perto dele. Ai, ai, ai. Nossa, cuidado. Não, não. Isso, tira daí. Boa, Ronaldinho. E aí, ó. Vai, 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 Pato. Dependido não, acho. Ele está sozinho, né? Caramba, o maluco é brabo, hein? Olha a marcação dos caras. Vai, Ronaldinho é tua. Ô, bola. Luiz Fabiano pegou o goleiro. Caramba, que defesa. Foi o Luiz, mano. Olha a cara dele. O Brasil vem de novo bem. Aí. Aí. Pato. Pato. Ai, mano. Ó, o Pato escapou bonito. Quase, mano. O Pato está jogando muito. Está faltando o golzinho dele. Ó, ó. Que jogado. Ronaldinho. Ai, mano. Jogadaça do Luiz Fabiano. Kaká. Isso, Kaká e Ronaldinho. Vocês fazem a diferença. Isso, que bolão. Luiz Fabiano. Luiz Fabiano. Putz, Luiz Fabiano não perde, mano. De novo. Nossa, Luiz Fabiano faz essa jogada. Ih. Mano, não é possível. Que isso, mano. Pentei para o Brasil. Caramba, mano. Está me empilhando chance perdida, velho. Luiz Fabiano. Uh. Luiz Fabiano. No último segundo de jogo. Bota o Brasil na final da Copa. Rapaz. O que foi isso? Olha como ele mandou bem. Deu um fake shot. Girou. E aí, mano. Finalizou muito. Muito no cantinho. O Brasil teve várias chances. Mas o Lohri estava inspiradíssimo, né? E a França, uma seleção chata. Estava chegando com perigo demais. Olha isso, mano. Estamos na grande final. É isso. Brasil vai para a final. Quem será que a gente vai enfrentar? O melhor da partida foi o Gilberto Silva de novo, cara. Se liga só, hein? E é... Olha, mano. Olha que doideira. Brasil e Argentina. Vamos enfrentar a Argentina, cara. Que loucura. A Argentina que eliminou o Portugal, né? A Argentina... Ih, Luiz Fabiano está fora da final da Copa, mano. Que maluquice foi essa? Mostrou-lhe a mensagem. Pareceu que ele estava machucado. Cara, o Adriano vai ter que fazer a boa para a gente. O Imperador vai ter que fazer a boa para a gente. Adriano e Pato na frente. E olha a Argentina, mano. Andujar no gol. Zanetti. Demicheles. Demicheles, na verdade, né? Renzi. Apa. Mascherano. Gago. Rodrigues. Gutierrez. Messi e Tevez. Que time. Não temos muito o que fazer. Brasil e Argentina na final. Vamos para cima. E vamos lá, hein? Começa a grande final da Copa do Mundo de 2010. Simplesmente Brasil e Argentina. Messi e Tevez. Pelo lado da Argentina. Olha aí, ó. Tevez já foi para cima. Olha que doideira que aconteceu aqui. Deu certo para o Brasil ainda. Boa bola. Adriano. Bolão. Que golaço. Que golaço. Rapaz do céu. Que golaço do Brasil. Que jogada, Adriano. Para o Pato. Pato para o Ronaldinho. Ronaldinho para o gol. Matando a defesa da Argentina. Tudo tocando ali muito bem. Golaço. Ô, louco. Saiu. Quase golaço do Tevez, mano. Maradona, treinador da Argentina na época. Que da hora, velho. Ai, ai, ai. Ganhou, velho. Hum. Driblou o Michael. Boa. É isso. 45 minutos aí faltam para o Brasil conquistar o título. Estamos na frente. Mas a Argentina está bem no jogo. É o Robinho. Escapou aqui na velocidade o Robinho. Boa jogada do Robinho. O Ronaldinho. O Cacá entrando. Pensei que o Cacá ia correr, né? Ficou parado. Ai, que bola. Pegou. Salva, Júlio César. Boa. Não pode errar aí. Caramba, tira essa bola, velho. Adriano. Brigou. Ganhou. Adriano, Adriano, Adriano. Pegou o goleiro, velho. Pegou o goleiro, velho. Ai, não. Pegou o Júlio César. Salvou o Messi e perdeu, velho. Boa bola no Pato. Pato. Para matar o jogo. Pato. Para matar o jogo. Mano, impossível. O Júlio deu 5 minutos, mano. Para que 5 minutos? Olha aí, ó. Boa. Caraca, mano. Tevez é brabo, tá? Forte, rápido. Tá doido. Pato. Boa bola para o Ronaldinho. Tirou. Lindamente. Escapou. Hum, de novo o Messi. Quem vai? Quem vai? Messi escapou. Ai, ai, ai. Dá, ele. Cai. Vai, Júlio César. Segura a bola, Júlio César. Segura a bola. Pelo amor de Deus. Acabou. O Brasil é campeão. Na época aqui ia ser Penta, né? Quer dizer, Exa. Tô maluco. Exa campeão. Exa campeão. Penta foi em 2002, pô. Exa campeão. Chupa, Argentina. Tá maluco. Consertamos a Copa do Mundo de 2010, amigos. Já arrumamos duas. 2014 e 2010. Falta 2018, 2022 e 2006. 2002 não, porque a gente foi campeão, né? Vamos ver aqui a comemoração. O melhor da partida foi o Júlio César, cara. Que doideiro. Bom, pelo lado da Argentina, o melhor foi, que tem a melhor nota pelo menos, o Aymar. 6.6. Ele entrou no final do jogo. Não faz sentido, né? Cara, olha aí. O Ronaldinho foi bem. Nossa, o Adriano foi mal. Mas fez jogado gol. O Adriano, o Pato e o Ronaldinho, né? E o Kaká também. Mas o Júlio César salvou muito. E assim terminamos a Copa do Mundo de 2010. O Kaká realmente foi o artilheiro. Deixa eu continuar aqui pra ver se muda alguma coisa. Temos aqui as premiações. Então aqui, seleção, né? Mastercard, inclusive, aparecendo ali o Mastercard. Os All Stars aí da Copa do Mundo. Júlio César, Buffon e Andujar. Legal isso aqui, mano. Faz uma seleção aí, ó. Com três goleiros. Os defensores aqui, ó. Chiellini, Evra, o Pepe, brasileiro português, né? Senha, Renzi, Galas e Maicon. Então, da seleção brasileira, só um defensor, que foi o Maicon. Meio campo. Kaká, Raul, Meirelles, Gorkuf, Mascherano, Toulalan, Duda, De Rossi e Rodrigues. Matias Rodrigues, acho. Gosto de estar falando besteira. Max Rodrigues, acho. É Max Rodrigues. Então, só um brasileiro meio campo, o Kaká. Já no ataque, temos Luiz Fabiano Gignac, Anelka, Cristiano Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Então, aqui, ó. O prêmio de melhor jogador do torneio. Kaká ganhou a bola de ouro, então, na Copa do Mundo. Luiz Fabiano ficou em segundo e Júlio César em terceiro. E na artilharia, Kaká em primeiro, Luiz Fabiano em segundo e o Stock, da Eslováquia, em terceiro. Então, aqui, cara, bem da hora essa premiaçãozinha, hein? Bem da hora mesmo, cara. Gostei. E aqui, a gente acaba a nossa Copa do Mundo de 2010. Pronto, mudamos o passado. Agora, pode pesquisar aí na internet que o Brasil tem mais um título, tá? 2014 e 2010 contando pra gente. Tamo junto. Qual é o próximo que a gente deve trazer? Comenta aí. E até mais. O próximo que a gente deve trazer? O próximo que a gente deve trazer. E aí